Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base dos tapeados. E bom, eu acho que a maioria de vocês deve ter assistido aí o vídeo que eu fiz a respeito da Saturn Critter Trap, né? Ou Planta Saturno, como eu estou chamando ela atualmente, porque é um nome até ver a tradução aí, né? Vamos aguardar para ver o que o rapaz das traduções vai aprontar. Então a gente já descobriu que não é um bom lugar para ela ficar aqui, né? Baseado no vídeo que eu fiz, a gente já sabe que aqui não é um bom lugar para ela ficar. Já vou começar tirando ela daqui, inclusive eu acho que ela está bugada, acho que ela está com um bicho dentro aqui. Olha lá, está vendo? Está com um Grubi Grubi ali dentro. Esses Grubi Grubis eu trouxe eles de lá de dentro do foguete, inclusive deixou... Não é esse, é o outro. Tem mais alguns aqui. Deixa eles aqui, esses aqui não estão afetando em nada, apesar que ele é selvagem. Ele é selvagem, deixa aqui. Aqui não vai fazer diferença, eu tenho alguns ovos ali. Pode deixar esses dois aqui, não tem problema não. O meu negócio aqui é o seguinte. Dei uma ajeitada aqui nessa sala aqui, mais ou menos, né? Essa planta aqui não vai ficar mais aqui, então vou tirar esses blocos. Acho que eu vou colocar mais um aqui e mais um aqui. E aqui, no meio aqui, eu vou fazer provavelmente uma escada. No meio, provavelmente eu vou pôr uma escada. Eu não vou falar mais nada sobre a planta Saturno aqui nesse episódio, porque já está tudo já devidamente explicado. Só que eu preciso começar a criar esses Drecos. Ele comeu meus Drecos aqui e comeu a cutia também, mas eu acho que eu tenho ovo de cutia ainda. Acho que eu tenho um. Deixa eu ver aqui. Cutia. Olha, eu tenho um ovo de cutia. Onde ele está? Ele deve estar aqui dentro. Está aqui, olha. Está vendo? Ainda tem um ovo de cutia. Está em 53%. Eu vou trazer os Drecos... Eu acho que é para cá mesmo, né? Eu vou alterar tudo isso aqui. Vou trazer os Drecos para cá. Estou matando todos os bichos que estão aqui dentro. Eu vou tirar essa cutia daqui e vou colocar ela para ser cuidado em outro lugar. Talvez aqui, ó. Talvez aqui. Então aqui eu vou pôr o ovo de cutia para incubar. Vou cancelar aqui. Ovo de cutia. Os dois Drecos já estão prontos. Então vamos mandar eles para cá mesmo, que aí eles comem o que tiver que comer. Qual que é o cálculo para você saber quanto de planta precisa para criar o Drecos? Eu estou pretendendo fazer um vídeo só a respeito dos Drecos, né? Porque agora eles se tornaram importantes. Mas é importante você saber... Eu vou trazer os Drecos para cá já. Vou colocar aqui, prioridade 9. Criatura, Drecos e Drecos. Aí. Mas é importante você saber que para cada tipo de alimento... Vou clicar no Drecos aqui. Não, mas eles já estão trazendo. Para cada tipo de alimento, o Drecos consome uma quantidade diferente. Então, deixa eu acelerar o jogo aqui. Mas porque está nessa velocidade, né? Também está trazendo o Drecos já aqui. Pronto, soltou o Drecos. Dá uma pausa aqui. Cadê que eu consigo clicar nesse bicho agora? Aí. Drecos. Ó. Aqui você consegue ver as quantidades que o Drecos se alimenta. Então, ele consome 25% do crescimento da Pimenta Coquinho, 17% do crescimento do Lírio Milagroso e 67% do crescimento da Rangarvory. Então, o melhor alimento para o Drecos, para você colocar o Drecos, para você criar ele, é o Lírio Milagroso. Porque o Lírio Milagroso, além de ele ser de graça, ele não custa nada para crescer ele, mesmo domesticado. Ele é o que o Drecos consome menos, tá? Então, você precisa de, acho que, 2 Lírio Milagroso para cada Drecos. Se eu não me engano, acho que acontece. Depois eu vou fazer o vídeo certinho, explicando para vocês como funciona. Mas, são 2 Lírios para cada Drecos. Então, aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 8. Então, eu posso ter 4 Drecos aqui dentro. Fora a Pimenta Coquinha. A Pimenta Coquinha não conta que eu vou tirar ela daqui de dentro. A Pimenta Coquinha não vai contar, porque aí eu vou estar gastando água poluída, gastando fosforito para alimentar o Drecos e não vale a pena. Fora isso também, tudo bem que o ciclo da Pimenta Coquinha é mais rápido. 8 ciclos contra 12 do Lírio Milagroso. Mas, não vale a pena não alimentar o Drecos com a Pimenta Coquinha. A não ser que seja selvagem, né? Aí, beleza. Se for selvagem, aí tanto faz. Qualquer um. Vou colocar aqui para plantar o Lírio Milagroso. Aqui eu vou colocar escada. E aí eu vou tentar manter esse... Esse dióxido de carbono aqui, que vai ter sobressalente aqui dentro. Porém, nós temos um pequeno problema. Enquanto eles vão acertando ali... Eu já coloquei aqui para 4 Drecos, né? Não, 4 Drecos. Aí, prioridade 9. E aí eu vou copiando isso aqui. Assim. E aí, quando tiver Drecos, aqui eu ponho prioridade 8. Então, ele vai trazer para cá primeiro e depois para cá, quando é que tiver 4. Aqui eles vão começar a escovar e a cuidar dos Drecos, né? E aí tem que esperar eles começarem a dar o caniço agora. Então, está tranquilo. Por enquanto, a gente só aguarda. Deixa eu ver se eu consigo tirar essas coisas aqui de dentro. Tem muito lixo aqui. Carne. Tem um monte de coisa ali. Vou começar a tirar dali de dentro. Por quê? Porque eu quero... É... Tomar conta, nesse episódio, da minha produção de oxigênio. Ué, Marcelo, por quê? Porque eu estou exatamente com 166 quilos de terra poluída. Ou seja, o que eu tenho de oxigênio está na tela. Ainda está com uma pressão boa ainda. Mas, para fazer isso, eu quero tirar esse monte de bateria daqui. Então, eu vou transpor essas baterias para cá, para cima. Transpor essas baterias para cá. Opa, acho que eu fiz uma besteira aqui. Pelo menos até aqui. Dá para fazer duas fiadas, né? Não, por enquanto até aí. Eu fiz errado de novo. E aqui vai... É aqui, ó. Aí, beleza. Aí, agora sim. Tem que eu manter na mesma reta. Então, aquela informação que eu passei... Se eu não me engano, acho que foi no episódio passado. Quanto a explorar outros asteroides early game. Eu acredito que, no momento, não está valendo a pena, não, viu? No momento, está sendo muito melhor você focar no primeiro asteroide em... Fortalecer, né? O primeiro asteroide... Opa, o que aconteceu? Fortalecer o primeiro asteroide. E aí sim, depois você vai para o... Para o terceiro direto, né? Para ir buscar o caniço. Mas o que eu digo? Fortalecer não é também... Não tem mais nada no mapa, não. Tipo, dar uma acertada no oxigênio, na produção de comida, tudo mais. Aí sim, você vai para o próximo. Essa cutia que vai sair daí... Temos um pequeno problema aqui. Porque a minha área de tocagem de comida, ela está aqui embaixo aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar... A puxar ela um pouco mais. Então, isso aqui eu vou tirar. Isso aqui eu vou tirar. Vamos ver isso aqui também. Isso aqui também. Eu parei já de levar a água poluída para o... Eu tenho muito... Pump the Lights, né? Tem bastante. Tenho 674 mil calorias. Essa parte aqui eu tenho que tirar. Vamos remover aqui. Estruturas. E eu quero começar a mexer... Nessa área aqui. Acho que eu tenho que remover todas essas estruturas. Mas, por enquanto, vamos colocar para construir essas baterias aqui um pouco mais rápido. Por que eu estou fazendo as baterias aqui? Porque está gelado. Estou aproveitando já a temperatura aqui. Porque essas baterias dissipam energia em calor, né? Mas é pouco. Não é uma coisa que vocês precisam se preocupar. Então, vamos acelerar essa parte aqui de cima. Eles vão construir essa área aqui. Vou começar a carregar essas baterias. E dessa forma, carregando aqui em cima. Eu posso remover essas baterias aqui de baixo. E eu desligo esse cabo aqui. Aí eu começo a trazer já a energia a partir dos transformadores. Que é a maneira correta, né? Então, aqui eu posso fazer um banco de bateria gigantesco aqui. Depois, mais para frente. Acho que bem mais para frente. Se precisar resfriar. Eu faço algum sistema de resfriamento. Mas, dificilmente vai precisar. E eu quero começar a mexer com a parte do meu oxigênio. Eu quero colocar aqui, ó. Então, vamos remover já aqui as estruturas que estão aqui. Essa água vai cair. Não tem problema. Isso aqui tudo vai sair. Vai sair tudo isso aqui. Ok. Mano, não tem jeito. A gente tenta correr, mas... É a célula eletrolítica, mano. A célula eletrolítica, ela é a produção de oxigênio late game. Né? Porque ela utiliza água e a água, entre aspas, é infinita no jogo. Né? Terra poluída, infelizmente, não é. Tem como você produzir terra poluída infinitamente? Tem. Tem como produzir. Mas não na escala para a produção de oxigênio. Para manter a produção de oxigênio. Tá? Mas tem como produzir infinitamente. Provavelmente eu vou falar sobre isso em um vídeo futuro. Provavelmente eu vou falar sobre isso no vídeo dos Drekos. Né? Eu já vou preparar esse vídeo dos Drekos aí. Mas para quem não sabe aí, tem sim como você produzir terra aí de uma maneira infinita no jogo. Vamos lá. O que falta aqui? É, sem o Pip, tá? Porque se for contar com o Pip, aí é bem simples, né? Tem nem o que falar com o Pip. Deixa eu ver se ele está sendo escovado. Hum, temperatura corporal aqui do meu Lira, eles vão morrer de fome. Criou. E a água está a 72 graus. Eu preciso de mais um reservatório de água. Para que isso aqui continue funcionando. Então deixa eu tirar isso aqui para parar de entrar água por aqui. Eu vou inverter esse sinal aqui só para deixar a água passar. Na verdade estava errado, né? É acima de 50. Já estava certo já. E aí eu mantenho essa mesma água aqui dentro. Só que agora ela está travada aqui. Droga. Posso fazer aqui. Deixa eu ver. Produção de cobre já está infinita. Pode produzir ferro também. Maneira infinita. Só que está aguardando materiais. Beleza. Então se alguém vier trazer, eles já produzem e já saem mais 800 quilos aqui. Ok. Isso aqui tem que sair. Depois tem que acertar esse encanamento aqui. Na verdade, eu acho que o correto mesmo era eu fazer minha produção de oxigênio aqui. Porque se eu fizer minha produção de oxigênio aqui com células eletrolíticas, eu aproveito o calor gerado por elas para manter essa parte aqui aquecida. E vai dar bem menos trabalho do que fazer aqui, onde eu estou pretendendo. Mas aqui fica mais legal. Eu não vejo a hora de ver essa base azulzinha de novo. Está meio complicado aqui. Bom. Beleza. Vamos dar uma trabalhada aqui nesse meio aqui. Vamos lá. Pronto. Aí. Agora sim. Fiz um airlock mais seguro aqui, né? Vou até tirar esse bloco aqui. Está tudo certinho. Tem 11 alerta amarelo aqui. Ah, tá. Colocado. Mas tem. Nossa. Aí, pronto. É que a gente tinha tirado os cabos lá em cima, né? Meu oxigênio está bem escasso já na base. Eu preciso começar a fazer logo essa parte aqui. Só que aqui no meio, onde está a duplicadora, não vai dar para colocar células, né? Porque a altura não vai bater, vai sair muito lá em cima. O gás vai acabar... Eu fico sem espaço lá em cima para trabalhar. Eu preciso de pelo menos dois de altura para os duplicantes entrarem. E manter super pressurizado aqui, né? Só que a ideia aqui da super pressurização aqui não é nem pelo hidrogênio. É mais para manter a produção de oxigênio mesmo. Na minha situação atual, eu só preciso de duas células para botar isso aqui para funcionar. Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu construir com o bloco normal. Se eu for pegar nessa altura aqui... Então, aqui vão ser os blocos de segurança. 2, 3, 4. Vai ter mais um e vai dar uma célula ali. É isso mesmo? Uma célula, duas células, três células, quatro células e fecha ali. É isso mesmo. Então, aqui é a mesma coisa. Um bloco aqui. Aí o bloco de segurança. Bloco de segurança. É, eles vão acabar ficando presos se eu fechar aqui, né? Por enquanto, eu não vou precisar desse aqui. Mas eu preciso da água aqui embaixo. Então, vou deixar aqui para eles poderem descer. Então, vai escada aqui, aqui, aqui e aqui e aqui também. Eu posso pôr bombas, né? Para puxar hidrogênio, né? Não vai ter tanto problema assim, não. Para lá em puxar hidrogênio, eu preciso soltar hidrogênio aqui. Eu já fiz meio que um esqueminha ali para pegar o hidrogênio. Deixa eu só construir isso aqui, aqui. Para depois eu poder soltar o hidrogênio aqui em cima. Mas, eu já tenho que garantir já o líquido dos dois lados. E aqui. O oxigênio está ficando bem escasso. Aqui eu tenho um probleminha, né? Esse bloco aqui, ele vai ter que ser vazado. Ele é vazado, então ele vai misturar com esse lado. Então, eu tenho que tirar esse aqui daqui. Esse bloco aqui com o pão aqui, ó. Vai ficar igual, tá? Eu pus esse outro aqui, não precisaria. Tá focado aí, por quê, minha filha? Então, vou jogar salmoura aqui. E água salgada. Será que eu tenho salmoura? Tem uma entrega pendente, não. Não tenho salmoura, mas eu vou providenciar essa salmoura. Tem aqui, ó. Tem. Pertinho. Bom, está aqui até bom que entra um pouco desse oxigênio que está parado aqui. Está aqui uma bomba manual. Limba. Eu vou usar salmoura e água salgada, né? Tranquilão. Vou usar os dois aí de boa. Deixa eu só acelerar isso aqui. Não conseguem chegar lá. Aqui dentro, eu já posso até construir as células. A princípio, eu preciso de duas, né? Uma, duas. As outras eu posso ir construindo depois. Aqui, não. Por enquanto, eu não posso pôr os blocos. Só depois pôr o líquido. Só que aqui... Pra não ficar... É, pra ficar... Na verdade... Eu vou trocar isso aqui depois por bloco. Vai ficar igual esse lado aqui, ó. Eu vou trocar esses dois blocos aqui por bloco permeável ar. Só pra ficar igual o lado de lá. Mas não agora. Na verdade, acho que é melhor eu já começar com... Todas e depois automatizar o processo de... Beleza. Da onde eu vou puxar essa água pra elas? Eu vou fazer outro filtro aqui, porque eu tô puxando água salgada. Tá daqui, ó. E dá. E aí eu puxo... Assim. Ativar autoengarrafar, né? Não vai pegar nunca. E... Aqui. Espero que não entre nenhum gás errado aqui por enquanto. E deixa eu fazer já um negócio de tirar gás daqui. Cadê ele? Fazer a dor de botipão. Só tô trabalhando bem aí nessa base aqui. Hum... Eu acho que talvez eu vou descer um bloco isso aqui, hein? Tô querendo descer um bloco isso aqui. Aumentar essa área aqui, ó. Pra poder trabalhar aqui dentro. Mas aqui... Não, depois eu mexo com isso. Por enquanto vamos focar aqui no oxigênio aqui. A gente não vai... Ó, foi uma garrafa já. Aqui a gente já troca pra água salgada agora. Ah, por que que eu não tô usando água poluída? Porque senão acaba acontecendo algum acidente e ela solta oxigênio poluído aqui e detona tudo. E água salgada. Aí, ó. É isso aqui que eu quero. Criu aqui. Ótimo. Agora vai cobrir desse lado aqui. Esse aqui eu já posso remover. Não preciso mais disso. Então, é... Dois aqui e um aqui. Mas eu acho que eles não conseguem construir por causa desse bloco aqui, ó. Tem que remover ele. Oh, cabeção. Esse bloco aqui. Dois aqui. Dois aqui. Dois aqui. E aqui é a mesma esquema. Dois aqui. Chega. Deu já. Dois aqui. É, vou ter que fazer isso aqui, né? Ok, gente. Pra manter aqui o padrão. Depois que eles fizerem aqui, eu posso fazer o bloco de segurança já. Como é que eu vou controlar isso aqui? Eu acho que eu vou controlar uma por uma. Eu vou controlar uma por uma. Essa é a melhor opção. Dois morrendo de fome. Não tem problema, tá? Uma hora eles vão acabar comendo. Então tá tranquilo. Eu só posso mandar água pra células depois que tiver tudo no esquema. Da onde vai vir essa energia? Pra começar, né? Trazer um cabo. Pra células só. Ele vai passar por aqui. Beleza. Puxar esse aqui mesmo. Esse aqui é só pra células. Talvez até as bombas também. Pela quantidade de energia que gasta. Células gastam pouca energia. Bloquinho de segurança aqui. Deixa eu preparar o hidrogênio que eu vou usar ali dentro. Que ele vai vir daqui desse sisteminha que eu fiz aqui só pra isso. É... Vou limpar o cano. Prioridade 10 aqui. Só uma merrequinha só de hidrogênio mesmo. Só pra... Certo aqui. Ah, tô morrendo de fome. Quem tá com mais fome... Deixa eu ver. Quem tá com mais fome tem 500 calorias ainda. Ou seja, meio ciclo. Então dá tempo tranquilo de fazer tudo que tem que fazer. Eles alcançam aqui? Não alcançam, tá vendo? Construção inacessível. Vou montar esse bloco aqui pra eles poderem alcançar. Ninguém tá vindo limpar isso aqui? Persephone que limpa. Só ela que limpa. Ah, é que eles tão fazendo fio ali pra produção de oxigênio. Então, beleza. Constrói aqui. Esse bloquinho aqui é o mais importante do sistema. Essas células, elas... A produção delas, o objetivo não é o hidrogênio, tá? O objetivo dessas células aqui é o oxigênio. O hidrogênio que vai ser produzido aqui, ele é irrelevante pra gente. Normalmente, quando a gente faz esse sistema, a gente quer o hidrogênio, né? Não, nesse caso aqui a gente quer o oxigênio. Por isso que eu tô fazendo no meio da base. Eu vou fazer um sistema pra... Controlar a pressão da base... Pra cada uma... Pra cada uma das células. Um pouquinho de segurança. Ah, já limpou aqui o suficiente, ó. Já posso desligar essa bomba. É uma garrafa só, resolve o problema. Pronto. O mundo morrendo de fome. Ainda tem alertas amarelos. E aí eles vão comer. Quem tá com mais fome... Tá com... 800 calorias. Tranquilo. O que eu tô indo fazer aí dentro aí, mano? Ah! Tá de sacanagem comigo. Não é possível um negócio desse? Não acredito nisso. Eles estavam usando esse... Eles tão vindo usar o banheiro dentro do... Do foguete. Esses malucos tão de sacanagem. Não é possível um negócio desse, não. Cadê a cutia? Ela nasceu e eu não vi onde ela foi parar. Ó, os drecos tão dando... Esse tempo foi bom que os drecos tão dando... Eu vou colocar nisso, né? Deixa eu ver quantos trajes eu tenho. Se no próximo episódio a gente já pode... Ah, dois... Já tem cinco trajes. No próximo episódio a gente já pode começar a brincar um pouquinho com... Com os trajes já. E poder ficar mais tranquilo pra sair do... Do planeta. Aqui. Agora eu só preciso de dar energia. E jogar hidrogênio aqui em cima. Então vamos lá. Gás irrespirável. Hidrogênio. Prioridade 10. Beleza. O Dudu tá vindo trazer. Ele vai encher isso aqui em cima de hidrogênio. E eu posso começar... A liberar... Pelo menos pra duas. Aqui eu vou construindo aos poucos. Conforme for tendo a necessidade eu vou construindo esses canos aqui. E aqui só precisa de água. O resto é aos poucos. Eu só vou abrir aqui depois que eu já tiver uma certa quantidade de... De oxigênio aqui. Porque senão pode ser que esse oxigênio poluído aqui me dê problema. Olha, já vai começar a trazer pra cá já a água limpa. Vai começar a produção. Bem na hora que soltou o hidrogênio ali em cima. Ou seja, vai obrigar o hidrogênio da célula a ir pra cima agora. Vamos ver. Produção iniciada. Isso aqui eu já posso desmontar. Não preciso mais. Obrigou o hidrogênio a ir pra cima. Obrigou o oxigênio a vir pra cá. Já tem 5 kg de oxigênio de pressão aqui. Eu acho que já é o suficiente pra poder quebrar esse bloco. E quebrar esse bloco aqui. Eu tô na velocidade lenta de propósito, tá? Que é pra vocês irem vendo o que eu tô fazendo. Então isso vai permitir agora que eu automatize essas células da seguinte maneira. Assim e assim. E tudo na prioridade 10, né? Sem medo de ser feliz. E aí eu vou definir o limite de pressão individual. Então cada célula vai ter o seu. Deixa eu ver. Pesquisando a parada. Eu posso pesquisar agora. Da parte do plástico já. Que provavelmente a gente tá indo pra lá no próximo episódio, hein? Fazer trajes e já começar a pensar já nessa parte da produção de plástico. Hidrogênio. O oxigênio aqui embaixo. Uma pressão boa. Eu vou definir aqui. Pra uma pressão de mais ou menos... Toda vez que a pressão estiver abaixo de 3.500. Vai. 3,5 kg. A célula funciona. Certo? Aí dessa forma agora eu posso já começar a automatizar todas. Mas como ainda tem um pouco de oxigênio poluído aqui. Eu tô com medo de abrir e o oxigênio poluído subir. E aí se ele subir ele me atrapalha muito. Então eu vou deixar essa pressão aqui subir mais um pouco. Eu vou colocar esse limite aqui pra... Abaixo de 5 kg. E aí eu tento empur... Ampa. 5.000. E aí eu empurro esse oxigênio um pouco... Esse oxigênio poluído um pouco mais pra fora. Tá vendo? Porque se eu abrir aqui. Esse oxigênio poluído pode... Ou então eu posso construir o cano da célula, né? Fazer ela começar a produzir. E aí obrigatoriamente eu vou expulsar o oxigênio poluído. Mas beleza. Deixa pro próximo episódio. Esse episódio a gente vai ficando por aqui. Já tá pronto o meu sistema de geração de oxigênio. Do jeito que tá aqui eu já produzo sem parar oxigênio pra todos os meus duplicantes. Sem problema nenhum. Já vou garantir a basezinha azul. E também já garanto o oxigênio para os trajes, né? Os trajes vai oxigênio. Não vai oxigênio poluído, né? Então a gente se vê no próximo episódio. Deixa também provavelmente que essa parte aqui é a chave e a cutia. Eu não sei onde ela tá. Depois eu vou procurar. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! 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 Falou!